A menopausa aumenta o colesterol? Vai lá, aprende, vamos lá. Sim, aumenta. Por quê? Porque o colesterol é o que faz com que os seus hormônios sejam formados. E, sabiamente, se, apesar dos ovários não funcionarem mais, o que Deus fez? Falou, não, o fígado tá ligado. Então, o que o fígado faz? Cai o nível dos hormônios, cai estrogênio, cai testosterona. O que o ovário faz, né? O ovário não tá funcionando. O que o fígado faz? O fígado reage. O que ele faz? Aumenta o colesterol. Lembra? 70% do colesterol é produzido no fígado? Perfeito, mentora, eu entendi. O que o fígado faz? Dá mais colesterol. 70% da produção é aqui, é interna. Seu colesterol não aumenta do nada. Seu colesterol aumenta. Por quê? Porque caem seus hormônios e o corpo precisa de quê? De mais substrato, que, no caso, é o colesterol. Pra quê? Pra tentar compensar o que você precisa. Olha que lindo. Por que não ver o lindo? Agora, o que que acontece? O que mais acontece na menopausa? Cai o hormônio, aumenta a resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas, que continua sendo produzido, mas a tua célula deixa de responder porque falta hormônio. E quanto mais carboidrato você come, mais carboidrato, principalmente simples, principalmente refinado, em excesso, que não está virando fonte de energia. Sabe o que acontece? Quer saber? Aí você tem uma formação de colesterol via o que você está comendo. Via triglicérides, via excesso de carboidrato. Por quê? Triglicérides em excesso, o corpo faz o quê? Transforma essa substância em colesterol. E terceiro parâmetro, se você é uma daquela estressada, o que é o estresse? Aumenta cortisol, você já sabe, é o hormônio do estresse produzido por outra glândula aqui em cima do rim. O que que cai? Cai hormônios precursores, como o DHEA. Se cai DHEA, o corpo, da mesma forma que precisa do colesterol para produzir o que você já aprendeu, estrogênio, testosterona, precisa também para produzir cortisol e DHEA. O que acontece? Aumenta mais ainda o colesterol. É por isso que muitas vezes, mais jovem, antes da menopausa, o colesterol já começa a aumentar. Mas, seja pela menopausa, seja pela adrenopausa, que é da adrenal, seja pela resistência à insulina, O colesterol, sim, aumenta na menopausa para compensar o desequilíbrio. É preocupante ter colesterol alta na menopausa? Depende. Depende de quê se é preocupante? Do teu estilo de vida. Como assim? Dos fatores de risco. Que fatores de risco? Se você fuma, é preocupante. Se você bebe álcool em excesso, é preocupante. Se você é sedentário, é preocupante. Se você está fora do peso, é preocupante. Se você come errado, é preocupante. Se você está com inflamação crônica, é preocupante. É preocupante, sim. Se tudo isso está acontecendo na sua vida, porque tudo vai dar errado. Porque a inflamação crônica vai fazer com que você tenda a ter um quadro de artériosclerose, certo? Na decorrência da inflamação, o colesterol vai se depositar porque você está inflamada. Se você não está inflamada, nada vai funcionar, tá? Isso aí não vai acontecer. Isso aí não é preocupante.